Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de furacão, dia de Atlético, a gente sai de casa, que passou a não ser uma má notícia para o torcedor do Atlético, o vídeo retrospecto na Arena da Baixada e o retrospecto fora de casa, dessa vez para enfrentar o Internacional, dois times que estão no meio da tabela, dois times que olham para o Campeonato Brasileiro e parece que ainda não se encontraram no Campeonato Brasileiro, o Inter tem até uma explicação maior levando em consideração tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul e o Atlético que começa bem o campeonato, em algum momento é o time que mais liderou o campeonato, pelo menos ali nas 10 primeiras rodadas, mas algo que também já aconteceu mais de uma vez nas últimas temporadas, o Atlético começar bem, depois começar a surgir um certo desinteresse pelos resultados que não vieram pelos resultados que poderiam ter vindo, enfim, a gente tem ainda muita rodada para jogar, a gente está só na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Atlético tem dois jogos que foram adiados, então 22 menos 220, ainda são 18 rodadas de Campeonato Brasileiro, o Atlético nesse momento tem 28 pontos, para terminar tranquilo precisa pelo menos fazer o dobro dos pontos, pensando em no mínimo via Campeonato Brasileiro se classificar para a Copa Sul-Americana, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, a galera está meio desanimada com o Atlético, pouca gente vendo os conteúdos, mas enfim, quem estiver aqui com a gente ajuda muito e lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, vamos ver quem a KTO considera favorita nesse jogo, né, Internacional, odd 1.90, empate, odd 3.25, Atlético, odd 4.50, ou seja, a KTO considera o Inter mais de duas vezes favorito em relação ao Atlético. Não sei se eu descordo a KTO ou não, acho que depois da última rodada que o Atlético recebeu reservas do Grêmio em casa e conseguiu perder por 2x0, literalmente entregando o jogo, acaba sendo um sentimento muito forte de o Atlético dificilmente vai entregar algo grande no Campeonato Brasileiro. E é aquilo, não que o Atlético não possa entregar, mas um Atlético que entendeu que o Campeonato Brasileiro não seria o seu caminho na temporada. E a gente conversou sobre isso lá no começo do ano. Eu falei, não adianta a gente ficar debatendo se o clube tem ou não tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. O que vai fazer o Atlético dar mais atenção ou para as Copas ou para o Brasileirão são os resultados. E a gente chega num momento de tantos altos e baixos na temporada que fizeram a gente despencar no Brasileirão e a gente chega num momento que a gente dá uma engrenada boa nas Copas, é natural que o Atlético tenha as Copas como o local que ele queira mais se dedicar. Que é aquilo, cara. O Atlético, ele quer merar título. Isso aí eu não acho errado. O que foi errado foi empatar com o Corinthians no último minuto. O que foi errado foi entregar para Flamengo e Botafogo no último minuto. O que foi errado foi entregar gol para São Paulo, que foi o gol da vitória dos caras. Isso aí foi errado. A pontuação que o Atlético deixou para trás em vários pontos ali é quase que um absurdo. Mas a partir do momento que as coisas desandam no Brasileirão, que as coisas ficam muito difíceis no Brasileirão, focar nas Copas é o natural. Já falei para vocês. Eu acho que o Atlético tem que pensar em ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Copa Sul-Americana, principalmente da Sul-Americana, é tentar alcançar o que é possível. É saber as limitações e tentar alcançar o que é possível. Mas isso não transforma o Campeonato Brasileiro em um lugar que o Atlético vai descansar. Isso não transforma o Campeonato Brasileiro em um lugar que o Atlético não vai competir. Eu entendo poupar alguns jogadores pensando no Belgrano, eu entendo que a prioridade mental dos jogadores estejam nas Copas, acho que o Atlético vai competir naturalmente mais nas Copas. Mas o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que ele pode virar uma tragédia. Em 2021 virou uma tragédia. Ou quase virou uma tragédia. Em questão de você se ver numa briga contra o rebaixamento. Óbvio que tem muitos times piores que o Atlético, e caso o Atlético se complique no campeonato, pô, vai dar um gás e vai sair da merda. Mas às vezes, cara, você começa a entrar numa espiral negativa e a situação fica difícil. Não tô falando que o Atlético vai brigar pra não cair. Mas tô falando que, dependendo do interesse em relação ao Campeonato Brasileiro, você pode ter dificuldade sim. Então, independente de quem entra em campo amanhã. Eu não quero saber se vai ser o Fernandinho ou se vai ser o Zé Vitor. O que o Atlético precisa mostrar amanhã no jogo contra o Inter é interesse. Interesse de lutar por cada bola, interesse de competir, interesse de pontuar, interesse de vencer o jogo. Se o Atlético entrar interessado contra o Internacional, eu acho que a gente tem condição até de sair vitorioso. Porque o trabalho do Roger começa muito mal, eu vejo mais potencial no trabalho do Varini, vejo esse time organizado, vejo esse time, em muitos momentos, sabendo contra-atacar. Muito mais organizado pra atacar. Quando a bola chega no campo ofensivo, sabe o que fazer. Mas precisa querer. Precisa querer desde o primeiro minuto. E precisa entender que não dá pra ficar errando como a gente errou contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio, cara, foi um absurdo assim. A gente entrega dois gols. O primeiro gol é um erro generalizado. Desde o erro de passe do Nicão, até a transição, até tudo acontecer ali no lance da falta. O segundo gol eu não tenho o que falar. Porque o Atlético, quando sai atrás, ele sofre muito, cara. O Atlético, quando sai atrás, ele sofre muito. Quando o Martim Varini chegou no Atlético, eu não esperava que ia ser algo tão acentuado. Mas o Varini, ele tem meio que a fórmula da vitória, que é basicamente sair na frente. É um time que tem dificuldade de reagir. Não conseguiu reagir contra o Bragantino no Brasileiro. Não conseguiu reagir contra o Grêmio. Acabou perdendo o pênalti, que seria a reação do jogo contra o Serro. Mas aí pensa os jogos que o Varini ganhou. Ipiranga saiu na frente. Bragantino, os dois jogos, saiu na frente. Serro em casa, saiu na frente. Cuiabá no Brasileiro, saiu na frente. Então o início de jogo do Atlético tem que ser intenso. Se a gente der essa resposta ou sair na frente e dar uma resposta completamente negativa saindo atrás, o cara tem que sair na frente, não adianta. Ah, mas aí a gente vai se expor contra o Inter. Em algum momento a gente vai ter que se expor. Se o fator condicionante para o Atlético ganhar o jogo é começar o jogo forte, que comece. Surpreenda o Inter. Bota um time que vai ter ferramentas para atacar e sufoca o Inter, incomoda o Inter. Fecha o espaço do Inter. Não sabe. E nessa perspectiva de time misto pode ser também algo positivo para o Atlético. Pode ser também algo que o Atlético tem ali ao seu favor. Eu já falei para vocês. Tem muita gente nesse elenco do Atlético que deveria olhar para o Campeonato Brasileiro como oportunidade da vida de se provar um jogador mais útil, de se provar que merece chance para os melhores momentos da temporada. Se eu sou jogador de reservas do Atlético e tenho oportunidade de jogar o Campeonato Brasileiro, eu vou tentar dar o meu melhor. Para o Fernando é final de Copa do Mundo. Para o Filipinho tem que ser final de Copa do Mundo. Perdeu tempo para caramba. Para o João Cruz tem que ser final de Copa do Mundo. Para o Diório tem que ser final de Copa do Mundo. Para o Julimar tem que ser final de Copa do Mundo. Sabe? Todos os jogadores que podem nos ajudar de alguma maneira. Alguns não têm o nível dos titulares? Não têm. Mas se ficar se acomodando com a reserva, não tem nem que estar no Atlético. Óbvio que tem reservas que eu não quero ver nem pintado de ouro. Mas tem outros que são úteis. Zé Vitor, Maldeson, esquece. Pablo hoje, esquece. Mas tem outros que eu acho que podem dar uma resposta. É que podem fazer o Atlético jogar até um jogo mais leve. Como foi, por exemplo, em alguns momentos contra o Cuiabá. Quando a gente teve a aproximação ali, Zapeli, João, Coelho, Julimar. Isso porque eu não sei a escalação. Eu não sei quem vem por aí. Eu chuto, por exemplo, Zapeli deve jogar. Saiu na metade para o início ali do segundo tempo contra o Bragantino. Garoto jovem, acredito que dê para jogar. Acredito que o Eric vai jogar. É um cara mais resistente fisicamente. Acho que na zaga, pelo menos, o Kaique deve jogar. O Esquivel foi suspenso aí outro jogo. Deve jogar. Não jogou contra o Cuiabá. Deve jogar. Acho que o próprio Fernandinho, cara. O Fernandinho outro jogo estava suspenso também. Contra o Grêmio mesmo. Não duvido nada que jogue. E a gente sabe, quando o Fernandinho joga, nossa chance de ganhar aumenta muito, né? Porque se você for parar para pensar, é o cara que organizou o Atlético, é o cara que faz o Atlético atacar melhor, é uma liderança. É um cara que organiza muito o Atlético na conversa, mas também taticamente, em campo. Então, assim, ter o Fernandinho ali, que foi um cara que já não esteve contra o Grêmio, é importantíssimo. Importantíssimo. Óbvio. Assim, a prioridade é ter o Fernandinho bem contra o Belgrano, que vai ser uma guerra. Mas se a gente puder ter, eu não pensaria duas vezes não, bicho. Eu não pensaria duas vezes mesmo. Então, assim, vai ser um jogo de dois times broxados na temporada. Ou pelo menos broxados com o Campeonato Brasileiro. O Inter já caiu das Copas, só tem um Campeonato Brasileiro. Então, assim, reagir no Campeonato Brasileiro é a última missão que o Inter tem na temporada. Caiu para o Rosário Central na Copa Sul-Americana, caiu para o Juventude na Copa do Brasil. Então, realmente, só sobrou isso. Mas um time que está em crise também, cara. Parece que descobriram a picaretagem lá do Magrão, que é diretor de futebol, com o presidente dos caras lá. Enfim, o clima não está muito bom lá não. A torcida cobrando reforço, não chega a reforço. Mas isso aí a gente também está vivendo, né? Enfim. Ai, o que a gente pontua hoje hoje. Um empatezinho para mim está lindo. Se vier uma vitória, é a melhor dos mundos. Mas que o quarto melhor visitante do Campeonato consiga, pelo menos, tirar alguma coisinha lá do Beira Rio. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.